Na sessão do dia 18 de agosto, a vereadora Janete Rocha Pietado, PT, apontou demora e superlotação de ônibus em algumas linhas que atendem o bairro dos Pimentas. A parlamentar comentou essa situação na justificativa de um requerimento de sua autoria, solicitando informações sobre itinerários de linha de ônibus. Nós vereadores somos procurados pelos munícipes, cobrando, e infelizmente amanhã vou conseguir uma conversa com o secretário, mas existe uma defasagem muito grande em relação às linhas, e eu estou pedindo essencialmente sobre a linha 732 lá do Terminal dos Pimentas para o centro, para a linha 702 que faz Praça da Saudade e é Pimentas Unifesp, e também a linha 717, 717A, que todas, essa inclusive faz circular saúde. Para quem tem carro, isso aí não incomoda, mas está havendo demoras entre uma saída e outra, além disso, a população reclama e com razão, que na hora do roxo, esses ônibus estão super lotados. Então eu agradeço por terem aprovado, mas eu queria sensibilizar a essa casa da importância da mobilidade urbana para a vida da população. A maior parte da população vai de ônibus. Nenhum outro vereador se manifestou sobre esse tema. O requerimento foi aprovado e enviado à Prefeitura.